Não, mas era só o alojimento, vendia sementes e vendia por espalhadas. Isso daí que você tá usando? É água linda ali, né? Os caras saem, a minha saem. Valeu, valeu! Olha só, moleque, olha a cara de... Valeu, né? Valeu! Penso que é normal O tempo vai mudando a gente Eu sei, é natural Muita atenção Que eu vou te dizer Nunca desista dos seus sonhos Tenha fé, irmão, não pare a luta Ninguém te falou que ia ser fácil Metalize tudo aquilo que procura Terra, fogo, água, vento, amor Pra cultivar Sintonia universal Que faz a luz brilhar Ei, ei, ei A vida passa tão depressa Mas ter pressa já não resolve nada Tudo acontece no seu tempo Eu sigo aqui fazendo a minha parte Não importa o que acontecer Lute com o amor Deus estará sempre ao lado O pior passou Oh, 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 oh This is my heart To rock you stay I'll give you I'll give you O universo me chamava Pra poder seguir na caminhada Saiba Saiba que eu sigo confiante Guiado pela estrela iluminada Nunca é tarde Nunca é tarde pra quem tem a fé Sua vida Sua vida à frente Vamos conquistar Oh, 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 oh This is my heart To rock you stay I'll give you I'll give you I'll give you Long time rate This is my heart To rock you stay I'll give you I'll give you Long time rate Preparei Preparei a terra Sabendo que não ia ser fácil Olhei pro futuro Calculei passo a passo Quebrei as correntes que me prendiam Libertei-me das minhas próprias prisões Aprendendo dia após dia Me preparando pra cumprir minha missão Vivendo hoje o agora O aqui presente Mantendo a mente desperta Espinha ereta Seguindo sempre em frente Procurando evoluir Eu passei a olhar pra dentro Eu vi que o amor é o real sentimento Nasce de dentro pra fora E de fora pra dentro Sana corpo, alma, mente e espírito São necessidade sempre um ao infinito Naturalmente Em tempo de tanta discórdia Desencontros e injustiças Devemos manter a fé, a força e deixar O amor falar mais alto O amor falar O amor falar mais alto O amor falar É e e aí O amor falar mais alto Eu sei atao Eu sei atao Tchau.